Fala aí, sobrevivez, Macilo Magno aqui, começando mais um vídeo, galera, da nossa série multiplayer, junto com o Viniciusão, fala aí, Viniciusão Aê, galera, beleza, tudo bem? Tô ajudando o Vinicius, fala aí, Viniciusão Viniciusão, é o seguinte, mano, galera, eu vou mostrar pra vocês agora a nossa decoração de caveira Nós tava olhando pra lá agora, olha pra lá, vem Mano, essa caveira aqui ficou muito jojo, galera Eu tentei fazer uma caveira muito 2-9-2-Fly, mas isso aqui foi o que saiu Que caveira fena, mano, é isso, um monte de perna e só Mas tá legal, mas tá legal E galera, a gente vai fazer o teste agora, mano, mostrar pra vocês o que funciona Vai lá, Viniciusão, as predas Ó, galera, é assim, ó Deu falha Por favor, caveirinho Ai, tem que ter uma oferenda Aceite-me essas carnes aqui Ah, carotinho Eu aceito a oferenda, galera Olha, eu não vi o cuspido de perna aí pra nós, galera Isso é muito de aora, muito de vai É, uma atrás da outra Eu aumentei lá, eu aumentei lá muitas pedras lá É o seguinte, Viniciusão, vamos dormir, velho Tá ficando de noite Galera, a gente vai precisar dessas pedras aí, velho Pra gente aumentar a nossa casa em breve, né, mano Boa noite, galera Boa noite Tem ovo aí dentro, não tem já? Ó Ainda não Galera, mas é o seguinte, mano A gente tem aqui um pouco de pedra Que a gente vai usar futuramente Não agora Mas a gente precisa, mano, iluminar isso aqui Porque tá nascendo muito lobo aqui, velho Então, Vinicius Vou fazer aqui algumas tochas, galera Que eu quero iluminar ali, mano Que eu não quero Que nasça mais bicho aqui, não, velho Porque já tá chato, já Ó, galera Vou iluminar aqui, mano Colocar várias tochinhas aqui Ó, porque tá estragando tudo, velho Esses lobos malditos estão estragando tudo Então, galera Eu já vou ligar aqui, mano Colher tudo que eu tô precisando já Vou alivinar Vou pegar aqui logo esse negócio aqui também Que eu vou Vou ajeitar aqui o piso aqui Um dos bichos pisarem em cima E também nós vamos replantar, mano Você vem rebolar coisa Mano, é muito da hora jogar multiplayer, galera Você não tem noção do quanto é bom, mano Olha, Vinicius pôr Olha aí, conseguiu o bando Aí, termina de plantar Já tá tudo plantadinho aqui Bonitinho, bonitamente E é o seguinte, Vinicius Será que a gente consegue? Vamos lá, vamos lá na nossa farm De mobs Que vê se quer algo animal lá Pra gente pegar um pouco de cor Será que eu consigo usar as razões? Não tem Você tá no nível doido? Percebe Ai, eu vou plantar cor de diamante Caramba Vamos testar as espadas Ah, isso aqui é o bicho Morreu A espada só deu uma parada de diamante De diamante Eu ainda não tenho Mano, é o seguinte Vou tentar fazer aqui, galera Uma armadura pra mim, mano Tentar fazer uma armadura pra mim E ela não vai ser de diamante É, tá ótimo Onde é que o Vinicius tá, galera? Meu Deus do céu Você cai daí, Vinicius Não se laça Não se laça Não cai não, hein Galera, então é o seguinte, mano Eu e o Vinicius A gente vai tentar, mano Decorar isso aqui Fazer umas coisinhas Muito de jeito aqui Deixar isso aqui mais bonito Deixar esse mapa mais bonito A aveira sagrada Jogue bastante pedra pra mim Vou fazer aqui várias escadas É isso que eu tô precisando, galera Pra poder a gente ter a parada mesmo Bonitinho Vamos lá Primeiro a gente vai ter que fazer isso aqui, ó Decorar bonitinho aqui Que é aqui quando a gente vai pra nossa caverna, né, Vinicius? É E também A gente vai fazer uma descidinha aqui, ó Vinicius, vem aqui Vamos tentar decorar essa entrada aqui da mina, né? Ela vai parar na casa da mina Então, abre aqui, Vinicius, olha Quebra isso aqui, ó Aqui, ó Quebra aqui, ó Entendeu? Aqui vamos deixar bonitinho Isso, todinho Vou acabar todinho Aqui vamos deixar bonitinho Bonitamente Depois a gente vai fazer uns pilar Vou deixar bonitinho Vou pegar um pouco de madeira também. Quebra agora não mesmo. Quebra agora mesmo? Não, não. Esse negócio aqui da frente. Não, isso aqui vai ficar bonito. Se você tem que sair. Isso aqui também. Aqui está a vida. Vamos lá nessa casa. Me, me, me. Tá pegando. Não só vou pegar. Ah, eu não queria gente ver isso na frente. Vamos lá. O que é isso? é o 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